Música E fala galera do futebol hoje, começando mais um feedback Primeiro feedback de 2013 Aparente, por enquanto, feedback com o elenco fixo Toda semana é sempre a mesma galera que tá aqui Vamos apresentar, tá aí o Nareba O Elton Fala galera, eu sou o Elton Sejam bem-vindos a mais um feedback E eu sobrevivi às bebidas e festas de fim do ano Estou aqui de volta pra gravar o primeiro feedback de 2013 Com muito orgulho E é isso aí, vamos seguir E tá aí o Igor É, vocês estão precisando de máquinas respiratórias Não, é uma respiratória Fala aí o Igor Aqui é o Igor E hoje é um novo dia Meu Deus do céu De um novo tempo E vai pra puta que começou Meu Deus do céu Nesses novos dias Igor, você vai cantar As alegrias Não, só até cansa Quer ver se eu ficar bolado? Igor, lê aí o primeiro comentário do feedback passado Ih, mas eu nem abri o negócio Por isso que eu falei que você ia ficar bolado Viu só? Como a gente pega as pessoas Ah, mas ninguém falou aqui Eu tô olhando aqui Acho que o feedback passado teve pouco comentário Pelo fato que tava todo mundo chapado Todo mundo se viajou Então acho que muito pouca gente deve ter ouvido O último feedback do ano Mas Tem gente lá Vamos lá, vou comentar Primeiro do Primeiro do ExLeon ExLeon72 Muito bom o feedback Feliz ano novo a todos Fico triste em saber do PS2 Porque eu estava planejando pegar um de novo mais tarde Cara, então pega agora logo Não pega daqui a pouco não No Brasil vai continuar vendendo Nesse ano Aproveita e pega por aqui Aham, verdade O fato que eu tenho que citar É que quando o feed acabou Eu tava tentando matar o Shao Kahn No Very Hard Caralho Faz meia hora Já que joga enquanto ouço E no exato momento que começaram a se despedir No feed eu matei aquele puto Aí viu, gente Deu sorte o cara, viu Deu sorte Deu sorte o cara Matar o Shao Kahn, velho Sim Ó, do Criatividade Aleluia Fides Nossa Olha o trocadilho Fidesbeck Eu não entendi Igor Ele escreveu Fidesbeck Fidesbeck Tudo junto Ah, nossa Ô Luciano Seu querido tá aí, cara Foi mal sussurro Nightball Malt sussurro Aleluia Fidesbeck Já enviou Entendeu o trocadilho? Feedback is back Ah, tá bom É engraçado pra caralho Depois do trocadilho ruim Cara, esse negócio de trava De região no controle É bichice Além de burrice Tudo com isso Porque eles tinham falado Que não iriam vender O controle separadamente Acho que iriam vender Só no Japão E se isso for verdade A Nintendo acabou De dar uma enorme mancada Eu acho que o que você vai fazer Se o controle quebrar Cara, nós comentamos Nós comentamos isso, né? Se você importou um console Você comprou lá fora Você viajou Comprou lá fora E chegou aqui E seu controle quebrou Tá fofo Você quer comprar outro videogame Você vai ter que comprar Outro videogame Então você vai ter que Portar o controle E do jeito que tá Eu acho que é só no início Que não vai ter, cara Cara, e do jeito que tá O negócio, cara Importar coisa Tá cada vez mais difícil Você faz barração Mas, ô Igo Se você comprou um E o lá fora Não adianta você Comprar o controle aqui Ah, mas deve ser Aquela trava Tipo da Sony Que é América Europa e Tomara Tomara, né? Tomara, é Não seja por país Aquela trava de região Foi um dos pontos Que eu preferi O PS3, cara Não, olha só Olha a ideia Olha a ideia dele Se o controle quebrar Você vai pegar um controle novo Vai ter que comprar outro U Vai ter que cagar um controle novo Nossa, imagina Botar um controle aquele Pra fui Nossa senhora Meu Deus Não, se o controle quebrar Você vai ficar muito puto E vai A pessoa vai virar uma arrombada Não, ele tava animado Você vai ficar muito puto E você vai querer enfiar 300 e U No cu do fita puta Que teve essa ideia Caraca Esse cara tá empolgado É por isso que o nome dele é Criatividade Criativo Ele é criativo, cara Sobre o PS2 Ele é criativo Criatividade Ele tá de S2 Ele tá aí Ele tá aí no planchat Não, né Deve tá Mas ele vai escutar Deve tá chapado Sobre o PS2 Eu acho que ele deixar de ser vendido Em muitos países agora Só que acho que o Brasil Não vai ser um deles Porque não faz tanto tempo Que ele começou a ser vendido Oficialmente por aqui Ele tem razão Sim Mas é que tá Será que Será que mesmo Se não parar por aqui Como é que vai conseguir as peças Pois é, cara Será que vai continuar Fabricando por aqui Fabricando Aqui É Aí é uma questão delicada Porque daí teria que ter Tipo um negócio Será que vem da Sony Brasil Falando Ó, vamos parar Peraí, peraí Peraí Será o que eu? Será que ainda muita gente compra? S2? Pô Cara, tem bastante gente Que compra Ah Ah, que eu não conheço Não, cara Mas então É que nem eu falei Tem que ter tipo assim Um negócio Tipo a Sony Brasil Vim oficialmente chegar e dizer Ó, estamos Parando com a produção Do Playstation 2 Não, mas eu Desculpa Eu falo assim Será que alguém compra Aqui no Brasil Tipo, o oficial Ah, original? O oficial? Não Isso não Ainda mais que é caro Né? Mas enfim Original? Então já era Porque só vai vender Pra oficial Não, não Neguinho, vai lá Compra e destrava Ou importa É, compra e destrava Cara, meu Deus do céu Aqui na minha cidade É 70 reais o destrava Olha só Aí ele continua O negócio do Dead Space Ou vai ser muito foda Ou vai ser uma bosta Eu tô apostando Pela segunda opção Tô apostando pela primeira Eu pela primeira Dead Space é muito foda Tô feliz ano novo Dezendo feliz ano novo Atrasado Tô feliz natal Dezendo feliz pássaro Feliz aniversário Porra Olha só quem acabou De chegar no time chat Só vai voltar em Em Abel Abel E mais um vim Davi RS Fala galera suriana Bem antes de mais nada Gostaria de pedir desculpas Por ter ficado muito tempo Sem comentar É que eu tava sem tempo mesmo Gostaria logo De fazer uma pergunta Não vai ter o feedback Dos melhores jogos Que do do Sword Cara, ainda vai Ainda vai O que tá difícil É reunir o povo Você tá percebendo É difícil reunir o povo Eu vou Eu vou acabar fazendo Eu vou enviando Eu vou enviar pro povo O que que ele O negócio E eles se viram E lá pra me entregar Beleza E vamos lá Sobre Sobre o modo multiplayer De Tomb Raider Pra mim Tomara que não tenha Pois aí eles vão se focar Mais na história principal Cara, vai ter Infelizmente Não é opção Já tá confirmado Mas não quer dizer Que vai ser ruim Pode ser um multiplayer Bom também Verdade É, mas tomara Que eles não Tomara que não seja Igual o Spec Ops Ah, sim Ah, mas É, não Eu não acho que O teu multiplayer Atrapalhou o single Claro que o multiplayer É ruim Mas É, já tava pronto Cara, sabe o que eu acho Que vai ser Vai ser um jogo De terceira pessoa De tiro Com modo online Com aqueles modos clássicos Vai ser basicamente Isso o Tomb Raider Ah, é Sabe o que vai ser o Tomb Raider Um jogo de terceira pessoa De tiro Porra, isso eu sei Não, mas eu tô falando Multiplayer Cara, o multiplayer Tô falando Aham Sabe o que vai ser o Tomb Raider? Vai ser um jogo De uma mulher Peituda Da Lara Croft É Sério? Puta que pariu Deixar uma observação pessoal Luciano, acho que você Deveria arrumar mais pessoas Pro feed Pois só com três Fica um pouco sem graça Mas não ruim Cara, eu concordo Muito com você Que mais pessoas Seria boa O difícil é achar o povo É o que eu tô falando Sim, verdade A maioria das vezes A pessoa fala Não, sexta-feira Tô aí E acho que Sexta-feira dela Não chega Sexta-feira chega Depois da gente A gente vai Cara Pessoas São casos sérios Aliando mais amigos A gente tem que parar Pra analisar Nós estamos em janeiro Sim Verão Meu neguinho Neguinho deve estar Enchendo o pote Até dizer chega Cara Eu no dia 30 31 Não tava inteiro não Ainda bem que não teve Porra nenhuma pra gravar Senão eu tava fudindo Mas tá conseguindo Sentar legal, né? Hã? Mas tá conseguindo Sentar direitinho Pensou Pensou pra responder Hã? Ele deu aquela risade É tipo Você sabe a resposta Tipo assim Como é que você descobriu? Mas vamos lá gente Agradecer a galera Que comentou O Luke O XLeo72 O Douglas O Phil Meon Phil Meon Que interessante Fala motoqueiro Safado Phil Meon Motoqueiro Seu FDP Você passou no meu vídeo O William O William O William O William O Orochi O Criatividade E o Davi RS Valeu povo Sim Começando o feedback Vamos lá Primeira notícia Ai Sony registra patente Pra bloquear Jogos usados Seus filhos da puta Você realmente Cara Na boa Isso aí É a PQT News Da semana Eu comecei bonzinho Comecei bonzinho Eu imaginei Você apontando A mão pro notebook Seus filhos da puta Olha Aquela mãozinha que você gosta Assim Hum Seu filho da puta Não Sinceramente O que que se passa Na cabeça Da pessoa da Sony Fala pra mim Cara O pessoal Eu me lanço um console E primeiro Eu lanço um console Que Algumas empresas Sabem mexer Mas a maioria Não sabe Não sabe Por isso que sai aqueles bugs Os caras A merda toda Lança sem crochete Agora Podia pegar o PS4 Começar o negócio dele Já começa querendo bloquear O jogo O jogo usado Cara Ai Cara Eu acho que vai ser Tipo que nem jogo de PC Vai ter um serial A pessoa Vai ter ali aqui E pronto Tipo Vai ser basicamente isso Isso aí até reflete Numa outra ideia Que eu falei Tipo assim Você vai ter que colocar um código Pra poder iniciar um game Por exemplo Quando você comprar Esse código vai ficar atrelado A sua conta Basicamente Eu acho que vai ser isso Os jogos na próxima geração Todos os jogos Vêm com código Onde você insere esse código E começa o jogo Não ué Não tem que ter nada Tem que ter nada Mas cara Vai ter Não tem que ter São cenários Meu Deus Mas não tem que ter A gente quer que não tenha Mas vai ter Não olha só Segundo O próprio pessoal Que apurou essa história aí Na patente e tal A ideia A ideia É um sistema Tipo que é usado Em Skylanders Que é um jogo E no controle do Wii U Ele associa A cópia individual Dos games Com informações Sobre onde Foram usados anteriormente E quais consoles E por quais perfis Ele confere os dados Eu acho que o mais certo Seria tipo O próprio sistema Qualquer Plataforma de jogo Tipo Steam Que é por conta Sabe Se for pra fazer isso mesmo Sim Tipo o jogo Fica atrelado A sua conta Sim Aí você pode Que nem eles Estão querendo fazer Tipo Day One Digital Sim Uma coisa foda Seria fazer Esse crossplay Digital E mídia Sim cara Meu Isso é um negócio Muito foda Olha só Aparentemente Não seria só Com um jogo Não Com todas as mídias Quer dizer Até um DVD Normal Sim Aí olha só O sistema confere Os dados Quando o jogo começar E pode assim Bloquear o uso De títulos adquiridos Em segunda mão Ou seja Cara Isso que é pior Já pensou Você não pode pegar Um jogo emprestado Com seu amigo Cara Eu vou dizer uma coisinha Cara Tem um amigo meu Ele comprou o Xbox É começo do ano passado Agora em fevereiro Vai fazer um ano Cara Ele tem 25 jogos originais Ele mudou Antes ele usava destravado Agora ele usa travado Para ser mais Politicamente correto E cara Dos 25 jogos 15 mais ou menos Ele falou que são usados Porque ele só pega Jogo usado Ele falou É o jeito que ele encontrou De ir para a originalidade Ele falou Ele até comentou comigo Essa notícia Ele falou assim Cara Se a próxima geração For assim Eu vou ter que destravar Porque eu não vou conseguir Ficar comprando jogo original Toda hora Exato Aí eles já perdem Uma pessoa Que poderia usar O jogo original Eles não pensam nisso A Sony Está querendo punir O cara Que é o original Se tiver isso aí Eu vou confiar Eu vou usar Bem mais esse negócio De compra digital Em console Porque eu não faço isso Porque tipo assim Eu penso Caraca Depois eu vou vender O jogo Se for digital Não vou poder fazer isso Sim Aí tem esse ponto também Porque esse Day One digital Fica meio assim Cara Mas eu vou pagar Vai ser mais barato Se eu comprasse no Brasil Mas sempre eu vou querer Trocar com alguém Ou emprestar E não vai ter como Porque é digital Mas se for isso Aí vai ser uma oportunidade Cara Que ridículo Que você vai poder nem Pegar o jogo emprestado Mais com seus amigos É cara Antigamente Antigamente Na época Eu tinha Márcia Existe Os outros Ó Só pra vocês terem Uma ideia Caralho Aqui ó Original Que um amigo meu Me emprestou Só pra vocês terem Uma ideia Eu não entendo Cara Eu não entendo Essas ideias Olha só Quer dizer Isso vai acabar Né Olha só A descrição A descrição Aqui da patente Do negócio O sistema de processamento Eletrônico Restringe de forma confiável O mercado de jogos De segunda mão Como resultado O comércio de jogos Usados Será suprimido O que por sua vez Reforçará o retorno De parte do lucro Das vendas de volta Para os desenvolvedores Ele não funciona Apenas com games Mas com outras mídias A descrição É utilizada Um jogo Como conteúdo Eletrônico Mas o sistema Pode ser aplicado De forma similar Em vários tipos De conteúdo Com aplicativos De trabalho Imagens E conteúdo musical Beleza A Sony Vai estar querendo Dar um tiro no pé Só que tem uma coisa Sim Só que tem uma coisa O Simplesmente O Jack Trenton É contra Sim Jack Trenton É o CEO da Sony Da América Ele é contra É Não estou entendendo Se a Sony Registrou essa merda Como é que o O O Mas registrar Não Mas registrar Não quer dizer Que vai ter Exatamente É Está criada Uma patente Sim Eu acho que é bem Provável que isso Aconteça Esse negócio Infelizmente Eu acho que eles Devem colocar isso Se a Microsoft Colocar também A Microsoft Não vai colocar não Já falaram Já Cara Mas a Sony É aquele negócio A Sony Ela é crítica Porque ela gosta De viver perigosamente Mas enfim Que nem Tem um rumor Falando que Se o Xbox Tiver acho que Não sei quantos Gigas de RAM O PS3 Vai ter o dobro Senão eles Não vão colocar O rumor É que a Sony Está esperando A Microsoft Anunciar Quantos Vai ter De memória RAM Para colocar A mesma coisa Sim Ou mais Isso também E parece que O Playstation Vai ser anunciado Agora em fevereiro Eu não acredito Nesse Eu acho que Pode ser Esse evento É Destination Playstation Que chama Não sei se é Eu nunca tinha ouvido Falar dele Nem eu Dessa feira Dessa feira Vai ser agora Cara eu não acredito Que anuncie não Todo mundo sabe Que já deve estar Trabalhando nisso Mas eu não creio Que seja anunciado Se anuncia assim Estamos trabalhando Eu acho que Eles vão mostrar Mas não vão dar a data Eles podem dizer Tipo se eles vão dar Uma ideia Do que vai ser O Playstation 4 Tipo assim Ah acho que vai ser Que nem o do Yu Do Yu A primeira vez que mostrou Não deu Data É pode ser que Tipo assim Eles mostram Tipo assim A ideia Do que vai ser Tá muito cedo Pra isso ainda Agora O que a gente Pode fazer Detalhe Vamos ver Esse assunto Do jogos Usados aí O Michael Petcher Hoje Deu a A famosa Alfinetada A opinião dele Não mas foi interessante Cara Sim Ele deu opiniões Interessantes A Sony pode usar Tecnologia Mas é muito improvável Por várias razões Por exemplo Essa patria Me lembra muito O Sopa Lembra daquela Porra Top Online Parasect Que A Sony Morreu de medo Com aquela Porcaria Aí ele continua E se a Sony Colocasse a tecnologia No próximo Playstation E qualquer produtor Tentar limitar O uso dos jogos Usados Espero que a reação Dos construtores Seja a mesma Quer dizer Ele já tá contando Que se a Sony Quiser usar isso Que a galera Caia porrando Em cima Como caíram Contra o soco Sim Aí É tiro no pé Se as outras Produtores Não fizeram isso É o que ele falou É o que ele falou Ele disse que a Sony Se beneficiaria apenas Marginalmente Se eles se bloquearam Os jogos Segundo a mão Levando em conta Que as vendas De jogos First Party Equivale a pouco Mais de 10% Sim Não é um negócio Viável Sim não é Eles já criaram O passo online Pra essa porra Ele tá falando Que é provável Que essa logística Seria usada Pra extinguir o jogo Original de pirata Aí beleza Agora É Lembra Lembra no feedback Que eu falei Que esse aí Que é o foco Eles falam Que é jogo usado Mas é pirataria É as duas coisas O Igor As duas coisas Eles querem Combater jogos De segunda mão E piratas também Não mas é que Eu já acho Que precisa Dessa tecnologia nova Pra gente De pirata De não pirata Se não destravar O Xbox Nem o PS Você não roda Pirata Os consoles Já sabem a diferença Já sabem Sim Porque tem que ter Uma modificação No console Ou no firmware Ou de hardware Exatamente Tem que ter Pra ter Mas eles só conseguem Bloquear você De jogar online O objetivo deles Deve ser bloquear você De jogar qualquer coisa É Esse é o objetivo deles Mas eu acho que Na próxima geração Vai ser da seguinte forma Eu acho que Ele não vai ter mais Como jogar online Sinceridade com o pirata Eu acho que não Eu tenho essa aposta Sei lá Pelo menos no começo Eu acho que vai perder Entendeu Eu acho que Pra pessoas Se bem que não Não sei Acho que Xbox Eles fazem De um jeito fácil Pra isso acontecer Sabe Que nem Que nem essa geração Pode ser que Cara eu acho que não Porque o Xbox Já conseguiu fixar um nome Nessa geração Sinceridade Ah é Pode ser A questão global Ele conseguiu fixar um nome Coisa que o Playstation Conseguiu com o 1 e o 2 Pois é Pois é Mas é que tá O Edson conseguiu fixar um nome Entre aspas Você vai ter Você vai ter coragem De comprar um Xbox No lançamento Ninguém vai comprar um Xbox No lançamento Ninguém Cara Então Cara Eu vou esperar uns dois anos Eu vou esperar Vai ser o medo do Exatamente Exatamente E o da Sony Vai ser o preço Cara Eu acho que a Sony Vai lançar caro novamente Com o Playstation Ah Então Mas eles podem ser esperto E vendo isso aí Que o pessoal vai evitar De pegar um Xbox Porque isso Assim Tem a questão da pirataria Que eu acredito Que seja menor Do que os problemas Que deram de 3RL Sim Então Muita gente conhece Esse negócio do 3RL Cara O negócio de 3RL Da Sony Foi a queda da PSN Infelizmente Foi assim Eu acho que algo Que prejudicou muito a Sony Mas aí A vantagem é que Tem tanta gente Que liga Pro online Exatamente Tem muita gente Que não liga Pro online Essa é Que tá Cara A questão A questão principal É A questão principal É essa Eu não acredito Apesar de tudo Tá mostrando Que a Sony Tá querendo ir por esse caminho Eu acredito Que ela não vai fazer isso Eu não acredito Que a Sony Vai querer ser burra A esse ponto De querer já dar um Olha cara O pé antes A Sony Espera qualquer coisa A Sony Espera qualquer coisa Eu acho que Se bobear Ela vai ver Isso aí Vai ser até mais barato Do que o PS3 Olha o John XD Lá Eu perdi Dois Xbox 3RL Cara Eu perdi Não adianta Ninguém Ninguém Vai bater O meu recorde Eu tive um Xbox Tudo que você Imaginar na sua vida Ele teve Ele teve S32 S31 S36 S34 S39 S33 S32 Tudo no videogame só Cara Não sei como O videogame do Luciano Aguentou tudo isso É porque no Rio É o calor também Sim cara Aqui Aqui eu moro No sul do Brasil Cara Deu 3RL No meu também Então tipo Foque Ele pegou um travado No 2010 Tá rolando até hoje Cara Então você deu sorte Sim Hoje em 2010 Ainda não eram tão confiáveis Eu peguei um em 2011 E tá rufando até hoje Eu peguei um de 2011 Fabricação de 2011 Tipo Foi uma porcaria Mas enfim Novo agora Você não pegou No lugar confiável Também né O seu queimou o novo Sim queimou o novo Só que eu teve É porque você não Você não regulou Cara Você tem que medir Quantas horas Você vai jogar Xbox Pra não queimar Hum Tadinho Cara Tipo assim O meu queimou Só que ainda bem Que eu tive a garantia Você não tava com Ferrado Porra Mano De onde você comprou? Aqui na minha cidade Ah tá Foi lojinha Ou foi uma loja maior? Foi uma loja mediana De games aqui Uma loja que tem Seu reconhecimento Mas não é tão grande Assim Então pronto Mas foi num lugar Tão confiável É Não foi num lugar Tão confiável Então pronto Compre oficial Que não dá problema Ah mas eu tenho Que destravar Ah não É problema Na moral O meu Xbox É do mercado livre É E já veio destravado Não O detalhe Vem com um ano e meio De garantir Eu dei maior sorte De ver com esse bicho E é fátil ainda Pois é Vamos lá gente Seguindo Essa aqui Essa aqui Vai até remeter A esse podcast Que nós gravamos ontem Cidade norte-americana Paga 25 dólares Pra você destruir Seus jogos violentos Cara Na boa Faça se fuder Eu não Eu vou pegar Meus jogos péssimos Violentos Não Você tá com um jogo velho Que você não liga Mas não quero mais não Você vai lá Vai lá Entrega Pega 25 Inteira Mais um Manda um pouquinho Comprou Rodou Você pega Agora Mas falando sério Gente Que coisa idiota Exatamente Uma coisa muito ridícula Parece Aquelas campanhas brasileiras De destruir armas Se você der sua arma Sabe Aqui rendia 100 reais Aqui era 100 reais Mas lá é 25 dólares Fazer o que Mas lá é jogo Pois é cara Infelizmente Cara Mas Foi o que a gente conversou No podcast Ontem Que foi Tava eu Carvalho E Bruno Que a A ideia É errada Melhor A execução É errada Mas a ideia É interessante Você quer ver uma coisa A execução é errada Por que Não vai adiantar nada O negócio de ficar queimando o jogo Parece 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 que nós estamos De novo Naquela época Do nazismo Lá Que ninguém queimava livro Sim cara Mas é É Olha só o que o John XD colocou Cara compra Code 3 por 20 dólares Por 10 dólares E vende 25 por governo Grana infinita Por aí Que cara Ir lá na Na GameStop Comprar os joguinhos Usados Violentes De 5 dólares Antigão É Aí o cara vai E troca por 25 Tá ligado Porra mano Ah Isso aí não funciona Assim nem foder Cara Mas é É uma Mas a gente O problema Que bizarro Cara isso O problema Não é nem esse O problema É que Esse negócio Esse negócio Tá tomando uma proporção Isso aí Ridícula Por que que eu disse a vocês Que o Que o A ideia É interessante Mas a ideia É certa E a execução é errada O evento Olha só O evento Que é organizado Olha o que o cara O O O O superintendente Do Do evento Falou Há jovens Que parecem ter sido Totalmente absorvidos Pelos jogos Violentos Não sei se isso é uma coisa Boa Se encorajar Uma conversa Ter pais e filhos É um sucesso Cara Isso tá perfeito Gente Tudo bem Que a gente A gente dizer Que o que aconteceu É culpa dos videogames Mentira Agora A gente não pode Sim Verdade A gente não pode negar Também Que tem gente Que não tem cabeça Pra nada Sim Tem gente aí, você vai dizer que Ah, pode ter, o videogame influenciou Talvez sim, talvez não Agora, se o videogame influenciou A televisão influenciou Cara, é que nem Eu escutei uma vez, cara, pessoas violentas Elas procuram coisas violentas Infelizmente é assim É aquele negócio, não tem Ela vai procurar violência em qualquer lugar Não, cara, se ela tiver uma pré-exposição a isso Ela vai ser assim, agora, a questão O interessante é isso Se encorajar na conversa entre pais e filhos Cara, nada tira na minha cabeça Que esses problemas todos De violência, tal, que nós estamos tendo hoje em dia E que estão culpando O videogame e tal, são culpos dos pais Por quê? Antigamente, cara, tinha diálogo Cara, meu Deus do céu O meu pai e minha mãe Quando entregavam um jogo pra mim, cara, diziam bem assim Ó, isso aqui é um jogo, isso aqui não é vida real Tal, 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 videogame é um brinquedo Tal, tal, tal Cara, isso, falta muito isso, cara Hoje em dia Não é questão disso Hoje em dia Hoje em dia Criança de 9 anos responde pro pai Cara, se eu, na época, quando eu tinha 9 anos Cara, se eu respondesse pro meu pai Eu levava um tapa na cara Não, mas olha só Não é essa a questão A questão é a seguinte Porra Mas na época que a gente era novo e tal A gente chegava em casa A gente tinha um negócio chamado sociabilidade Que não existe hoje A gente chegava em casa Ou a gente ia ver televisão Ou ia jogar uma coisinha Ou ia brincar com os amigos na rua O modo online Ao mesmo tempo que o modo online juntou Ele afastou Antes você tinha aquela galera Você tinha seus amigos reunidos Do brincar Hoje Cria esses malucos Trancados dentro de quarto Sim Que não tem sociabilidade nenhuma O cara vai ficando ali Não é essa porra É, mas isso aí não é culpa da região Isso aí é culpa das pessoas É culpa dos pais Que deixam isso acontecer aí Não, eu tô falando isso aí Você falou que isso aí afastou Isso aí não é culpa da região Isso aí é culpa das pessoas Que viram o conforto de jogar online E não querem mais saber das pessoas Então, bicho Como é que Então, como é que você é que Você é um cara normal Se você prefere ficar Tracado uma porra de um PC E um videogame E não interagir com as pessoas É bizarro Por que que tem que botar a culpa Do que aconteceu nos videogames Sendo que a mãe do cara Tinha 500 milhões de armas Dentro de casa Sim Quer dizer que o menino Já convive com aquela merda ali Desde pequeno Sim Então, é É um negócio E se você quiser saber mais Opinião assim Ouve o podcast Não vou falar o podcast inteiro aqui Sim Ele quer esvaluar essa semana Eu, o Bruno E o Carvalho Estrechamos essa porra A questão principal Que a gente tem que pensar Eu queria até vocês dois lá ontem Pena que não deu Para saber o opinion de vocês Que são mais novos É Mas Cara Eu falei para o Luciano Eu gostaria muito Muito mesmo De ter participado Com sinceridade É um tema que me agrada É um tema Peraí, peraí Ó o John lá Tudo mentira isso aí Eu só bati na minha mãe Três vezes hoje Porra Cara Se eu encosto um dedo na minha mãe Cara Na boa Eu saio de cadeiras de roda Se eu encostar uma mão na minha mão Na minha mãe Uma mão na minha mão Porra Caraca Eu lembrei de uma música Do Castelo Ratbo Agora Porra Paraí Aquela lá Lava Uma 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 Vamos lá Gente Quem lembra Comenta Vamos lá Gente Seguindo Igor Você é um caso sério Hoje Hoje o podcast não vai ser muito grande Não Porque não tem muita notícia Vamos lá Contagem regressiva Para E3 A Microsoft Começou Vocês tem alguma dúvida Que seja Para Para o novo Xbox Sim Vai ser para o novo Xbox Isso é fato Ô Igor Como é que você espera Que pode ser o novo Xbox Você tem alguma Alguma Como Não Você acha Você acha que vai Que os consoles Vão ser apresentados Nessa Nessa E3 Ah Eu acho Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu acho que esse vai ser O ano da apresentação Ano que vem Na próxima E3 Vamos falar que já vai sair No final do ano E vai sair no final de 2014 Um dos dois Pelo menos É Eu acho que é capaz de sair os dois Sinceramente Eu acho que os dois vão sair juntos Eu acho que sair juntos é problema Eles não vão querer isso não Você acha que um vai querer ficar atrás do outro Eu acho que sim Eu acho que a briga vai ser boa Sim Eu acho que a briga dos dois consoles Da próxima geração Vai ser mais equilibrada que essa E olha que essa foi equilibrada Sinceridade Cara E aproveitando Eu estou falando de console da geração O É O Hélito e O Hélito e Vocês viram que Descobriram no Wii U No Wii U Que Você comprou no Wii U De segunda mão Todos os jogos Que o Que o antigo dono comprou Ficam lá pra você baixar de graça Sim Isso é bug Isso é bug Não duvido que eles queriam fazer isso Cara Isso é Porra mano Pensa só Cara A compra já vem com jogo Tá ligado Puto que pariu É um negócio Que bizarro Eu estou querendo entender Como isso cara Puto que pariu Não Isso Mas isso Isso significa que Significa que os jogos Eles estão presos ao console Sim E não a conta Cara Que era pra ser o contrário Era ser preso a uma conta Não o console Cara Que porra é essa Cara Isso não pode ser normal O negócio desse Que porra é essa mano Cara Mas vai aqui Beleza Mas eu fico Será que eu fico pensando O John colocou Queimou o console Fudeu Por aí cara Não Mas eu fico pensando o seguinte E se Uma conta que não foi dita E se o E se o Ele ficar preso Ao console E a conta Aí complica Cara Porque porra Não Como que a pessoa Viver dessa merda Cara Não Desculpa Não Como Não Preste ação Ele fica preso Ao console É a conta Você vendeu o console O jogo tá lá Você resgatou sua conta Aí também tá lá Tô falando que fica preso aos dois Aí não tem problema Não Você vai ter que vender os dois No caso Tipo você vende Por exemplo Você chega lá Por exemplo É no anúncio Vende lá Wii U Mais conta tal Né isso não é maluco Né isso não é maluco Tô falando que ele fica Ele ficaria preso aos dois Tanto faz Se você resgatar sua conta Em outro console Os jogos vão tá lá Sim Então não teria problema Você vender o seu console Só se daria bem Quem comprou É Segundo o cara que descobriu Você pode baixar tudo de graça Com uma nova conta Meu caramba Aí o cara faz a festa O cara comprou o console De um amigo dele lá Ele chegou lá O cara foi lá E vendeu pra ele Tirou a conta Óbvio Mas os jogos estavam lá O cara tirou a conta Mas os jogos continuavam lá Sim Por exemplo Esse tipo Por exemplo Uma pessoa Por exemplo Tem essa parada de resgatar Aí por exemplo Uma pessoa já tem um Wii U Por exemplo Ela quer vender e comprar outro Por exemplo Outro modelo Digamos Digamos que sai Sei lá Um Wii U Slim por exemplo Essa pessoa No caso Ela utiliza Essa conta dela Que já tinha os jogos lá Passa pra esse novo console E a pessoa antiga Também vai ter os jogos Como é que é Nesse negócio Rapaz Pelo que eu entendi E que os caras descobriram Foi só isso Que se você comprou o console Você comprou o console Botou sua conta E comprou uns jogos Aí você vai e vende Pô Vou vender lá Vou vender pro caro Aí eu vou lá Apago a minha conta Apago Eu tô Registro a minha conta E vendo pra você A minha conta Você não vai acessar Mas os jogos sim E é uma coisa até bizarra Tá ligado Tipo assim Dá pra fazer Revisamento com o amigo Tá ligado É isso Chega a ser no mínimo Chega a ser no mínimo Interessante isso Sim O que tá dando A dificuldade de entender É se Se os jogos Estiverem só ligados Ao console Você vai ter que Comprar tudo de novo Se você comprar outro console Mais na frente Né É a mesma coisa Eu ter essa porrada De jogo arcade Aqui na live Aí eu vendo Meu Xbox Quando eu vou comprar outro Tem que comprar Tudo de jogo arcade de novo Não, mas eu acho Isso aí, Luciano Que tipo assim Isso aí vai ser transferido Pra próxima live Do próximo Xbox Cara, acho que Tudo que você tem Todos os códigos Todos os passes online Que você tem Tudo que você tem Atrelado a essa conta Sua, no caso LM Coelho Vai ser passar Pro próximo console E vai ter tudo De volta No próximo console Porque o que eu baixei Aqui Tem que ser isso Porque senão Você vai perder Uma porrada De jogo Tá atrelado Na minha conta Sim Agora esse negócio Do Wii U Cara, isso é bizarro Meu Deus Cara, é Por enquanto Por enquanto Pra quem comprou Um usado Se deu bem É Pensa só O cara vai lá Comprar o usado Já paga mais barato Vai se dar bem Três vezes Vai comprar mais barato Não vai precisar Fazer aquela atualização Gigantesca de começo Sim E ainda vai ganhar jogo Vai se dar bem Três vezes Puta que pariu Agora o Fala com umas coisas Que a gente pode falar Porque gente Essa semana O feedback é pequeno Porque Tem quase Nada de notícia Tem quase nada De notícia E O Igor abandonou A gente O Igor teve que sair No Quase poupando Foi revelado Mais uma data De lançamento Do GTA V Cara Isso me Essa O neguinho tá tão Parado Com o GTA V Que tá lá Esquita em alemão Que é Jutthar Sei lá 2013 Significa março Já teve um maluco lá Que botou no comentário Assim Jutthar Que pode ser A junção de janeiro Com uma Eu falei Meu Deus Sim cara Porque tem negócio De direção alemã Gente Aquilo ali é alemão Não é anagrama Não cacete Não É Tá certo Tipo Qual é o nome do mês Fala de volta É Um pouco de alemão Março Não mas como é que tá escrito Ah sei lá Não precisa alemão Porra Ah Não precisa Alemão É Aparentemente Mas é interessante O Ó Esse A Rockstar avisou também Que esse mês Eles vão revelar A box art Final do jogo Cara Eu acho que vai ser Como de todo GTA Vai ser aquela box art Bem maneira Eu acho muito maneira As box art Não pode perder o patrão É Eu também acho que não Cara Eu acho muito maneiro Aquelas box art Eu também gosto pra caramba Foi anunciado também hoje Dia 8 de janeiro Vai ter um anúncio Importante sobre Pokémon Pra quem é tarado Pro Pokémon Que barilho Deve estar contando Eu gosto de Pokémon Cara Eu tô jogando até aqui No meu DS Meu DS Em fachado Eu vi a foto No Twitter Coitado Eu tô Uma gambiarra master Tá ligado Eu tô jogando aqui O Pokémon White 2 É muito Muito maneiro O Pokémon Agora eu tô imaginando O que que eles estão Eles estão dizendo Surgiram vários rumores Ano passado Que teria uma revolução No mundo do Pokémon Em 2013 Tomara Tomara Que seja uma mudança Um pouco Uma mudança De um Uma mudança Num No estilo do jogo Por que Por que que Não pega Aquela Aquele estilo De jogo ali E não poderia transformar Aquilo ali Num jogo Em terceira pessoa Ao invés de Vista de cima Será que o O 3 É Você viu Que teve um menino Que fez um Até na internet Quem quiser baixar Ele pegou o Pokémon E transformou Em primeira pessoa Sim É o Pokémon Pokémon White Se não me engano Em primeira pessoa Parece Minecraft Mas ficou Em primeira pessoa Ficou muito maneiro Cara É um sinal Que dá pra fazer Pô Vou postar uma foto Aqui no Tiny Chat Será que pode ser Assim mesmo GTA V Porque eu vi Uma foto Aqui no Facebook Aqui Será que isso aqui É fake Ou será que é real Tudo que vocês Virem de GTA V Vocês Relevam Tá Em primeiro lugar Você acha mesmo Que nessa foto Você acha que o cara Com GTA V Na mão O cara ia Ia botar ele Do jeito que ele Tá assim na mesa É meio arriscado Tá ligado Eu não faria isso Nós só vamos ter A certeza Se é isso Isso aí É verdade ou não Quando a gente vê A box art Que vai ser essa semana Sim Entendeu Então você Guarda essa imagem Guarda essa imagem aí Sim Eu vou guardar No meu PC Aqui Vou ver Depois eu vou comparar Se a box art revelada For essa aí Aí beleza Já tem gente Já tem gente Com ele na mão O que eu não acredito Sinceramente Eu também não acredito É Não Mas sei lá O Samuel Eu acho que Há uma possibilidade Da box art ser essa Mas enfim O Samuel pra variar Só vê Só vê Quanto sacanagem Eu vi Samuel Que o A GameStop Vendeu um 3DS Pro menino lá Quando ele abriu Tava cheio de fotos Sacanagem Dentro do console Cara o Samuel Ele é muito sapeco Não era console Console usado A GameStop Tem isso Você pega um console Seu Usado Dá mais uma grana De volta Pode pegar outro console Sim Pra você escolher Você Vou te dar um valor No seu console Você acrescenta E compra o que você quiser Aí eles vendem Esse console Mais barato Mas porra Será possível Que os caras Não tinham Pera aí É usado Vou apagar Vamos conferir Vamos conferir Pra ver o que tem dentro Né Outra coisa também Que a gente pode comentar Pode ter uma arma ali dentro Tá ligado Tá louco Outra coisa que a gente pode comentar também O negócio da THQ A THQ aparentemente Tava feliz Que ia se salvar Porque a firma Clear Lake Capital Disse que ia comprar o estúdio Por 60 milhões Em 30 dias E que ia financiar Os jogos Em produção Só que Eu não entendi Por que ainda Os credores Não querem Não querem isso Pera aí Tem que dar um tiro Na cabeça desses caras Esses caras são muito Joga 10 É muito cedo Pra permitir que outras companhias Participem do processo Mas eles estão à beira Da falência Não é Não é a empresa Que não quer A galera Que tá Que tá Que tá São os credores Os credores São a galera Que tá Que tá querendo Receber a grana Pois é Meu Deus Aparentemente Vai vir Por enquanto Pra você entender A THQ Pediu concordata Mas ela não Ela não está Ela não entrou Na falência ainda A falência ainda Porque ela tá protegida Por uma lei Nos Estados Unidos Sim Seis meses Seis meses Você tem chance De tentar se reerguer Se você não conseguir Aí Tchau Aí já era Mas isso aí Tá interessante Porque a A THQ também Não concorda Em vender Os tudo em partes Ou você compra tudo E não compra nada Isso aí Ela tá certíssima Sim Verdade Porque se vender por partes Ela pode vender por micharia Entendeu Ela pode acabar Tendo até prejuízo Cara e a THQ Tem tanta franquia maneira Tem muita franquia Eu vi esse Eu vi o O South Park Eu não tava empolgado Com o South Park Eu vi o trailer dele Na VGA Puta que pariu Eu fiquei com vontade Olha aquele jogo Velho Porra Fiquei com vontade Cara Vocês tem noção Do jogo É o seguinte Vocês repararam No trailer Que todos Mas todos Os dubladores Todo desenho Tão no jogo Pois é Você imagina Quanto que Não gastaram Cara Todos os dubladores Até os personagens menores Pois é Só com ninguém Era uma coisa Que eles queriam fazer Com o Cavaleiros do Zodíaco Aqui no Brasil Eu imagino O quanto que foi investido Nesse jogo Cara E esse jogo Vai vender muito Vai vender muito Cara Principalmente Pra quem gosta Muito de South Park Cara Eu não Fiquei empolgado Com o jogo Mas quando Eu vi o trailer Sinceramente Eu fiquei com vontade De jogar Sinceramente Gostei muito Falando em trailer Você viu que O trailer Do Você lembra Que eu postei Lá no site Um vídeo Mostrando The Walking Dead Você falava Extinct Sim 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 E muita gente Chegou Porra Meu raio Foi tudo embora Com essa porra Desse vídeo Aquele vídeo É fake Nossa senhora Cara Até A produtora Do jogo Postou aquela merda Coisa Cara Gente da produção Caraca Teve gente Acho que a imprensa Toda postou Aquilo ali Com suas verdades Nossa O que era fake Ainda bem Não mas É É Senão Meu caramba Ia ter um jogo Bossa ali Puta que pariu Eu sinceramente Com aquele vídeo Eu me decepcionei Ainda bem Que é fake A porra Sinceramente Outrazinha Que saiu hoje Não disse que saiu hoje Data de Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Pra vocês que gostam Que é uma coisa Que eu não me interesso Não Pra Naruto Eu não gosto Sinceridade É Dia 5 Dia 5 De março Confirmado É pra galera Que gosta Tipo Meu Deus Eu joguei o Naruto 2 Eu achei legal O mal dele É que é muita falação E pouca porradaria Eu não gostei dele Pelo fato Que é muito Na moral O Dragon Ball O Dragon Ball Chuta ele Bonito Cara Fazer o que? New Generation Detalhe O Naruto 3 Vai vir com 80 personagens Vai ter Novos modos online Mecânia e luta melhorada O modo história O modo história Ele já aborda Pra quem acompanha o desenho Vai saber o que eu vou falar O modo história Já aborda A 4ª Grande Guerra Ninja Que é o que tá passando No Japão agora E a galera tá vendo Pelo Youtube E já tá abordando A temporada atual Putz Isso que eu achei maneiro É Isso é um negócio Bem Tipo Tá abordando a temporada atual Isso eu achei Isso eu achei legal Ele tá bem atualizado Agora Sinceramente Eu Eu acho que o jogo do Naruto É muita falação O 2 Tem mais falação Do que Do que porradaria E as porradarias São rápidas demais Sei lá Pois é É um jogo Que eu não vou dizer Que é ruim É um jogo Que não Não me empolgou Se o 3 tiver mais porradaria Beleza Tá Aí eu vou gostar Mas por enquanto É um jogo Que sinceramente Não me empolgou Eu acho que tem tudo Pra ser um bom jogo E tal Mas Do jeito que eu acompanhei Não gostei Sinceramente Não me empolgou Né Ué E você O que você tá jogando Pra ver Cara Eu tava jogando Seu jabai Cara Eu tô jogando Resident Evil Obviamente É Eu vou até fazer Um pequeno Update Pro pessoal É Eu vou tá zerando A saga inteira Resident Evil Em playthrough Todos os games Da série Só que não Obviamente Eu não vou fazer em ordem Tipo que nem eu tô fazendo Do 1 agora É Não vou fazer tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tipo seguido assim Eu vou fazer tipo assim Aos poucos Entendeu Tipo assim Eu posso por exemplo Fazer 1, 2 Jogos seguidos E tipo dar um tempo Tipo ficar uns 4, 5 meses Sem fazer Por exemplo Voltar E postar por exemplo O design do Resident Evil 5 Por exemplo Então eu vou fazer assim Basicamente da minha vontade De como eu tiver vontade Mas eu prometo pra vocês Que eu vou fazer o playthrough De toda a série Resident Evil Isso é fato Toda a série principal Obviamente Por que você não fazer Rapaz Na moral Se você faria Faria sequenciado Se eu tô vendo Se eu tô vendo O O final do 1 Eu vou querer continuar Seguindo do 2 Sim Eu vou ver Eu vou ver É bem provável Que até o primeiro trimestre Eu poste A trilogia completa Que é uma parada Que tipo Eu acho que a trilogia completa É muito show Sinceridade 1, 2 e o 3 Pra mim São tipo Jogos assim Fenomenais São jogos que até hoje Tipo Me deixam impressionado Assim Mas é isso Eu tô jogando Forza Horizon Também no Xbox Muito bom Tentando jogar Tipo Jogo Cara Na boa Eu não entendo Eu não entendo Como é que a Ninja For Speed Ganha Como o melhor jogo Money Money Na boa Forza É espetacular Meu Deus É a mistura De arcade Com simulação E tipo Foi muito foda Cara Se você jogar o Rally Você vai tomar um susto Não cara Eu não peguei O Rally Eu fiz até Eu fiz até um vídeo Sobre isso O Rally Parece outro jogo Dentro do Forza Horizon É incrível Cara É incrível É incrível Eu tenho que pegar Essa DLC Muito bom Infelizmente Eu não tenho Microsoft Points É muito bom Cara Eu jogo Adoro jogar Forza Horizon E eu atualmente Quero mais Eu tô jogando Eu tô jogando Shenmue 2 Poxa Eu vi Cara No Xbox Consegui pegar O Shenmue 2 Xbox 1 É Pô bacana Eu consegui pegar O Shenmue 2 Eu tô no Meu DS agora Peguei hoje Eu tava jogando Ou melhor Eu tinha visto Como é que era O Pokémon 2 Em japonês Aí eu Aí eu peguei E tal E coloquei E coloquei A versão americana No meu DS Hoje pra jogar Tô começando a jogar Agora direito E tal Entendendo a história Cara Não vou dizer você Que teve uma evolução Escandalosa Do Do Pokémon Mas cara É aquele Pokémon Que todo mundo adora Com alguma Com algumas Modificações Que porra Caraca Você começa a jogar Aquela merda É um perigo Você começa a jogar Você não consegue Parar de jogar Ele usa Eu não usei ainda Não sei em que Ele usa o microfone Do DS Não sei pra que ainda No começo No começo Você Eu não cheguei lá Nossa Tem microfone Embutido no DS Eu não sabia disso Só que você tem a ideia Aquele FAT Nossa O maneiro O maneiro É o jeito que você Sincroniza o DF O microfone Ele fala assim Fala alguma coisa Se você Se o microfone Tiver direitinho O Digpuff Vai cantar alguma coisa Vai cantar alguma coisa Eu nunca ouvi falar Mas é cara Eles estão querendo Colocar Pokémon De tudo que é nome Esse bogata E Pokémon Até com o meu nome Eu que acompanhava Sei lá Acabou perdendo Um pouco Sei cara É igual O Digimon O Digimon Só foi a primeira temporada Que foi boa O resto É difícil De acompanhar Entendeu? Cara Mas sabe o que é bom Nesse negócio De ter vários Pokémon Quando você vê uma foto De uma mulher gostosa Você pode chegar E tipo assim Chegar a dizer Tipo Ah não sei o que Melissa e tal Até chega tipo assim A sua namorada Do lado Não sei o que Aí você diz Ah é o nome de um Pokémon Primeiro lugar Se você falar Se você Primeiro lugar Se você faz isso Significa que você não tem namorado Você é muito Bizarro pra ter namorado Depende Cara Se você fizer isso Você é muito bizarro Pra ter namorado Você é cojente demente Cara Teve um cara Que fez isso Por incrível que pareça Deve ser namorado Milagre Então Deve ser rico Cara Mas O mais interessante Desse Do Pokémon É isso O Pokémon Ele muda Muito pouco A fórmula Todos os anos Mas Nossa mãe Ele Vende milhões E milhões E tá sempre E mesmo que ele Inove pouco Dessa vez Ele inovou bastante Nos cenários Que tão mais 3D Ele deu uma inovada Bem melhor Agora Eu tô gostando Comecei a jogar Agora Ele Tô gostando pra caramba Vamos ver Não dá pra fazer vídeo dele Mas Só pra se jogar Mas aí eu vou Continuar Vou seguir jogando Tô jogando também Pra mim Os melhores jogos Que eu peguei esse ano Que foi o Que foi o Além dos Sleep Dogs Que eu vou postar um vídeo Pra vocês Grande até Cara Slipindogs Cara Meu Deus do céu Eu devo postar um Jogos Pro próximo vídeo Meu de Slipindogs Deve ter uma meia hora Mais ou menos Cara É muita coisa Pra se fazer Naquele jogo Muita coisa Mesmo Eu tô jogando Pra mim O melhor jogo Que eu peguei esse ano Que foi o Que foi o Sonic's Ultimate De Andres Collection Cara Tipo assim Old school Ever forever Tá ligado 40 jogos de Mega Drive Mais o Fã do Star Que eu adoro No Master System Mais jogos arcade Pô Tipo É dream Tá ligado Dream Basicamente isso É old school Jogo humano Tipo E mais nada Pra se falar né Vamos encerrar por aqui É Ler o nome do povo Quem vai ler Eu, você Enfim Quem quer ir Eu não vou ler logo Já tô aqui É Aproveita e lê aí Luciano Que eu tô adicionando Um cara aqui na É não Tô esperando A ver se Dando tempo A ver se a galera Vai querer mudar o nome Não vou dar tempo não O Andrel 433 O Chocolate O Criatividade Aí lê O Date Criatividade S2 Essa foi maneira Esqueci o que ia escrever Ai puta que pariu Pra rapaz O outro Tá coisando de posta Na cabeça Coisando de posta Não meu não XLeon72 O Fábio Ah ou foi mal sussui Foi mal sussui aí Cara Beleza É uma surpresa A menos Pra mim agora Já sei Beleza Não Tudo bem Eu te perdoo Tranquilo Cara Olha o Igor Igor engravidando A mina Igor Foi Passou Umas Papai Of The Nossa Papai Of The Igor Sumiu Igor Literalmente Sumiu Literalmente Jacinto O que? Jacinto Pira Jacinto Pira Pegadinha Do malandro Puta que pariu O John XD Luciano Não Cara Buraco É com um R Só Malu Buraco Nossa Assim não Tio Assim não Cara Casado Eu tô fora Luciano Não Isso também Não Desconfiado Of The I Desconfiado Of The De que? Luciano Vem Não Luciano Vem 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 Se for mulher Eu vou Bonito Eu vou Feio Também Do porão Ario Peças Pombo Não sei Que nome Por Samuel Samuelsão Samuelsão É foda Aio Weidl Seu Cuco É eu Ixi Snake As Pais Tati Tati Fufu Aio Weidl Três Marcos O Weidl Chupa O É verdade Weidl Não Não é Verdade É Fake Mano Quem é O gay Que pôs Essa porra Desse Nick E o Weidl Misericórdia Isso aí Pô Cara Lamentável Lamentável Mas enfim É uma Lástima Jovem Espera aí Weidl Bom É isso Espero que vocês Tenham gostado E eu posso Fazer aquele Merchanzinho Rápido Pra encerrar De novo Filho Cara Eu não fiz Na última vez Eu acabei de Você estava Falando Você já falou Mas enfim É isso aí Quem quiser Encontrar uns Videozinhos Interessantes Tá cansado De ver Vídeo De jogo Modinha Vai lá no meu Canal no youtube Que lá eu não posto Jogo Modinha Eu posto Jogo bom Jogo de verdade Jogo de macho Wellington Playthrough Quem quiser Se inscrever E é isso aí Galera Eu acho que você Errou Você colocou Um nome De canal Muito difícil Cara Tipo Coloquei Mas é que Eu sou um cara Sem competitividade Beleza Pô Valeu aí Primeiro feedback Do ano Não ficou Muito Não ficou Muito Grande Porque infelizmente Nós não temos Muitas notícias Nem muitos integrantes Pra ficar comentando Com a gente A gente perdoa Porque é começo de ano A galera Tá de férias É isso aqui É isso aí Povo Valeu Aquele abraço Fui Tchau 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 Tchau